Desce, 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 arrombado Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche, BMW O sábado não é bandido, não deu Eu só trouxe a bandido, jingue, balança Elas que mexem comigo, nós Canta uma música, aquela mais famosa Não é rabismada e não paro de pensar É a primeira vez que vejo música A Adriel é estilosa, né? Mostra o look dela, ô câmera Me diga o negócio, tá solteira, tá acompanhada Mas não é brincadeira não, é caipirinha O escritor é sucesso Eu só queria saber quem tá pagando esse pisaporo do antes, mano Isso aí vai ser descontado no nosso cachê, mano Caipirinha? Escojetando Não, 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 não Me contrataram como diretor, então eu tenho minhas regalias Depois do escritório Vai ser onde? Na cama Na cama? Mas na cama, tu vai transar ou vai ser transado? E a gente tá aqui no esquema, né PV? Do rosto das poupas Todo mundo trajado de abadá É todo mundo uniformizado Pra segunda-feira de carnaval A gente tá lá no nosso desfile oficial São 25 anos de poupas fazendo esse ano Mas vamos sair na poupa, ajuda mesmo Vamos sair na poupa Olha a galera, todo mundo Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu vai pra outro Hotel Se alguém Dá um, outro dá duas Rapaz, até três Vai pra animar Inclusive, Carol O escritório agora tá no novo endereço, né? É, exatamente É a primeira edição, né? De carnaval aqui A gente nunca tinha feito E já tá bombando O negócio tá bom, viu? É isso aí, PV Esbagaçado Tá grande aqui no escritório, viu? Estamos com ele O Rony, um dos proprietários Ele é o Severin, né? Do Serviço Gerais A gerência A tudo, né? E aí, como é que tá fazendo mais esse evento? Rapaz, tamo aí, né? Mais um evento aí Junto agora com o bloco das poupas Não, hoje vai dar bom demais Isso é doido, né? Só alegria E vamos beber, né? Vamos beber Porque o negócio é... Não tá de peso Chama! Ei! Bom demais, aqui é bom demais Ei! Ei, ei, papai Ei, 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 papai Tchau, tchau.